Superação, essa é a palavra que resume a história de uma jovem dançarina de Atibaia. Ela nasceu cega e mesmo sem enxergar, não desistiu de aprender o sapateado. O empenho já rendeu o prêmio e outras conquistas. Esse som é feito por alguém que enxerga o mundo de uma maneira diferente. Maria Luísa é deficiente visual, mas isso não impediu que ela seguisse os passos da dança. O início aos 12 anos não foi fácil. Ela era em grupo, aí o professor não dava conta de me ensinar e também ensinar o resto do grupo. Aí desanimei, aí eu parei por um tempo. Para incentivar Malu, como é conhecida na família, a mãe procurou outras academias na cidade. Ela não encontrou o que ela necessitava na época, que seria uma atenção exclusiva, alguém que se dedicasse a ensiná-la com um método diferenciado. Foram cinco anos longe da dança. No ano passado, ela encontrou o que procurava. Esta professora recebeu ali uma missão. Enquanto os outros alunos, eu mostro uma vez, eles estão visualizando o que eu estou fazendo. E ela não. Eu tive que adaptar uma maneira, uma didática especial. Eu seguro nas mãos dela e mostro, através das mãos, como é o movimento do pé ou da perna. Duas vezes por semana, Malu vem até a academia e passa horas aprendendo os passos da dança. São meses de treino. Experiência que fez ela encarar mais um desafio. Aos 19 anos, ela subiu pela primeira vez num palco e participou de um festival em São Paulo. Dos 70 inscritos, apenas Malu não viu a plateia. Mas no fim da apresentação, escutou e sentiu o calor dos aplausos. O resultado é exibido com orgulho por uma jovem que não enxerga limites na vida. A deficiência não é um problema que qualquer pessoa pode tentar e deve tentar vencer todos os desafios. A Maria Luiz é um exemplo que a gente deve ter para a vida toda.